O maior cartão postal da cidade de São Paulo foi tomado pelos ciclistas neste domingo. Com 5 quilômetros de extensão, a ciclofaixa de lazer da Avenida Paulista funciona das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. A via foi instalada junto ao canteiro central, nos dois sentidos, e liga a Praça do Ciclista, próximo à Consolação, à Praça Oswaldo Cruz. Andar de bicicleta na Paulista sempre foi muito arriscado. Nos últimos três anos, duas mortes de ciclistas foram registradas na Avenida. A Paulista hoje é um ponto de encontro de ciclistas que partem dali para outras regiões da cidade. Por enquanto, a ciclofaixa vai funcionar só os domingos e feriados. Ainda neste mês, a ciclofaixa da Paulista será estendida até o Centro Antigo de São Paulo, ligando com a ciclorota turística. A Prefeitura de São Paulo anunciou que até o fim do ano vai implantar uma ciclofaixa pelo menos um dia útil por semana. Mesmo sendo voltada apenas para o lazer, a instalação da ciclofaixa pode representar uma mudança de comportamento. Carros e bicicletas ocupando a mesma via já é uma realidade em outras cidades de outros países. Mas em São Paulo, a experiência ainda requer uma convivência mais harmoniosa. O que é um dia útil para a cidade de São Paulo, é um dia útil para a cidade de São Paulo, é um dia útil para a cidade de São Paulo.